Hoje é o dia mundial da solidariedade para sensibilizar a população. A Prefeitura de Pederneiras programou uma série de ações que vão até as duas da tarde na Praça da Matriz, no centro. Nos quiosques são oferecidos exames preventivos, venda de artesanato e tem espaço para adoção de animais de estimação. Com o tema A Solidariedade Constrói um Mundo Melhor, pratique essa ideia, o evento busca mostrar às pessoas a importância de ser solidário com o próximo. A Barraca da Educação no Trânsito é um bom exemplo disso. Ainda dá tempo de participar. Tem muita gente que dedica mesmo a vida a ajudar os outros. Às vezes essas pessoas são até bem desconhecidas. O que será que motiva então essa solidariedade? Talvez a consciência de como a caridade é importante. Talvez a retribuição por tudo de bom que o voluntário recebeu já na vida. Monizy Poiani e Luiz Toledo foram conhecer algumas dessas histórias aqui em Bauru. Hoje é o Dia Mundial da Solidariedade e seu José sabe muito bem o que a data representa. Essa data de hoje é apenas para marcar no calendário a solidariedade. Porque na realidade a gente tem que se praticar isso todos os dias. Isso faz bem para a pessoa e muito melhor para a pessoa que recebe. Durante o trabalho do dia a dia, o idoso de 70 anos usa o próprio comércio como ponto de arrecadação de alimentos e roupas. Tudo o que chega aqui é distribuído no projeto Casa da Sopa, que oferece almoço e café da manhã para as famílias carentes de Bauru. Talvez a motivação pelas dificuldades que também já passei na vida, isso aí fez eu entender que eu tenho uma vida talvez melhor do que aqueles mais necessitados. Isso aí fez com que eu me envolvesse. Cerca de 25 voluntários trabalham no projeto social. O esforço de cada um contribui a 16 anos com o sustento daqueles que mais precisam. Exemplo de solidariedade. Já esta empresa de construção civil de Bauru criou um departamento específico para ajudar o próximo. É aqui, no setor de responsabilidade social, que cerca de 10 funcionários trabalham no desenvolvimento de 25 projetos em todo o país. É feita uma análise, a gente tem alguns critérios e dentro desses critérios a gente direciona uma verba com alimentos, com roupas, para ajudar essas entidades. A ideia em dividir as tarefas da empresa com os trabalhos sociais foi dos proprietários. Uma maneira que Cláudio encontrou para retribuir os avanços da empresa. Em um dos projetos, 1.800 crianças e adolescentes carentes aprendem a nadar e a praticar o polo aquático. Modalidades que o próprio empresário já praticou. Segundo ele, mais gratificante do que levar o esporte aos pequenos é contribuir para a formação educacional deles. As crianças valem muito a pena. Elas são muito bonitas por dentro e por fora. Então você vê crianças que chegam lá totalmente perdidas, totalmente sem rumo, começam a treinar devagarzinho, abardoso aqui, um pouco lento lá, um pouco manhoso. De repente isso pode de uma maneira extremamente positiva. Depender do senhor para continuar ajudando essas crianças? Até o final da vida. Eu já falo para alguns atletas que eles já vão se preparando para ir para a faculdade, trabalhar e alguns deles vão ter que assumir o meu lugar. Com certeza, se Deus quiser, daqui uns 10, 15 anos, logo, logo.